Olá pessoal, tudo bom? Há pedidos no canal. Vamos fazer mais alguns comentários sobre política. Na verdade não é exatamente sobre política, mas envolve também a política. Vamos falar um pouco sobre o tema que eu coloquei aí, que é censura e politicamente correto. Esse é um tema que não é novidade, que eu vou falar. Quer dizer, eu vou acrescentar algumas coisas, mas é um tema que eu já vi o Pondé falar em vários vídeos. É claro que eu vou colocar algumas coisas a mais, que são coisas minhas, não são coisas dele. E vou fazer algumas associações. Em primeiro lugar, a gente sabe o que é censura, a gente sabe qual é a definição de censura. A gente teve censura, de uma certa maneira, durante as nossas ditaduras. Tanto a ditadura Vargas, quanto a ditadura militar. Agora, principalmente na ditadura militar, era um tipo de censura relativa, vamos dizer assim. Por que que é relativa? É relativa assim, você não podia fazer... Você não podia falar algumas coisas que tinham relevância em termos de movimentos armados, vamos dizer assim. Então, você tinha liberdade total para publicação de livros, para você usar as editoras para publicar qualquer tipo de livro com viés de esquerda, que foi o que foi feito mesmo, da década de 60 até hoje. Até hoje, não vamos dizer que não até hoje. Hoje em dia, a gente tem algumas editoras. A Record, a partir da entrada do Carlos Andreasa na edição, como editor de não-ficção, começou a lançar títulos importantíssimos com o lado conservador, o lado da direita, o lado liberal, que não tinha a ver nas livrarias, nas editoras. O que você entrava nas livrarias era só opinião de esquerda, só movimento de esquerda, só eles falavam, só eles eram traduzidos. Agora, a gente tem uma quantidade de livros de direita que saiu. Não vou dizer que são maioria, mas pelo menos você tem três editoras que fazem isso. A Record faz isso, a Video Editorial faz isso já há um bom tempo, e a Realizações também faz isso há um bom tempo. Então, você tem, pelo menos, a ideia de alguns pensadores de direita para você fazer o contraponto com o outro lado, porque, senão, tirando o Lula, que ficou felicíssimo quando tem campanha eleitoral, que ele fica felicíssimo dizendo que só tem candidato de esquerda. Então, para a esquerda é uma vitória só ter candidato de esquerda a presidente. Mas, para a democracia, é uma desgraça, porque mostra que você não tem confronto de ideias, você só tem esquerda. É mais esquerda, menos esquerda, mais radical, menos radical, mas é tudo a esquerda. Então, isso é uma desgraça, né? E ainda mais para quem sabe o resultado da esquerda no mundo, o que a esquerda fez no mundo inteiro. Só desgraça. Então, toda essa liberdade que eles tinham nas editoras, eles tinham também nas universidades, eles tinham também nas emissoras de TV, de rádio, na mídia impressa, na verdade, no jornal também, revista. O que eles não podiam fazer é divulgar algum tipo de informação que levasse a atrapalhar alguma investigação criminal que estivesse acontecendo. Agora, opinião, esse tipo de coisa existia. Claro, uma outra música era censurada, um ou outro livro era censurado. Quantos livros foram censurados na ditadura inteira? Não chegou a meia dúzia. Quantas músicas foram censuradas? Sei lá, meia dúzia também. Quantas foram produzidas? Centenas. Então, assim, não é uma coisa que não... Não chega a ser uma... Se você considerar a censura de Cuba, né? Que você não pode nem falar com o seu vizinho, você não pode falar mal do Fidel Castro para o seu vizinho, porque tem alguém ouvindo e você vai ser morto. Então, não tem nenhuma comparação, né? O tipo de censura que houve no regime militar com o tipo de censura que existe em Cuba, ou que existiu na União Soviética, que existe na China, que existe em outros países de esquerda. E agora... Então, a gente teve uma censura, mas não teve uma censura tão rigorosa, tão radical quanto a esquerda gosta de dizer que teve, né? Tanto é que todos os supostos perseguidos da esquerda estão todos aí no poder, né? É Dilma, é Zé Dirceu, essa praga toda, até Serra, esses caras, todos os perseguidores de ontem e hoje são os caras que mandam e destruíram o país, né? Então, é pra gente pensar um pouco a respeito disso, porque, com a redemocratização que houve, todo esse povo voltou, né? Todo esse povo que estava no exílio voltou pro Brasil. E será que foi bom eles terem voltado pro Brasil? Você gosta do Brasil como tá hoje? Você gosta de abrir o jornal, ou então ler as manchetes da internet, e todos os dias você vê gente do PT, do PMDB, PSDB, todas essas desgraças de partido de esquerda, sempre tem um monte de bandido envolvido em um monte de corrupção e de roubo de dinheiro, roubo de dinheiro, não é só roubo de dinheiro, é destruição do patrimônio brasileiro, né? Então, talvez fosse melhor se esse povo não tivesse voltado pro Brasil, tivesse ficado lá fora. Certamente o país estaria muito melhor hoje. E agora, pegando um pouco o gancho do politicamente correto, por que que eu juntei a censura com o politicamente correto? Censura é isso que eu comentei agora. O que que é o politicamente correto de hoje? O politicamente correto de hoje, sim, claro que vem de um tempo, né? Como ele chegou até hoje. Ele hoje funciona como uma espécie de censura. Não é uma censura oficial, é uma censura branca. E isso influi na política, influi na vida social inteira, tudo. O que que é o politicamente correto? O politicamente correto é um conjunto de opiniões que uma determinada camada de pensadores determinou que é o certo, que é o correto, que é a moral perfeita. E tudo aquele que não pensar dentro dessa caixa, que é o politicamente correto, é uma caixa. Assim, é uma caixa com tampa. Você está tampado e limitado àquela caixa. Qualquer coisa que você queira pensar fora dessa caixa, diferente, discordar, ou qualquer coisa do tipo, você passa a ser mal visto, você passa a ser perseguido, você vai ser criticado, vai ser xingado. E o trabalho desse pessoal que criou essa mentalidade politicamente correta, que começou nos Estados Unidos com aqueles pensadores da Escola de Frankfurt, que foram todos para os Estados Unidos, quase todos foram para os Estados Unidos, pelo menos os principais, foram para os Estados Unidos e foram para as universidades para corromper os estudantes americanos. Aí depois teve todo aquele movimento da contracultura dos anos 60, que já é uma... No começo, para quem está de fora, para o leigo que não estudou, não sabe o que está acontecendo, quando você vê o negócio da contracultura, hippies, paz e amor e tal, você acha que é um negócio legal, espontâneo e tal, só que não é espontâneo, porque aquilo lá, alguns anos antes, já tinha sido colocado em livro. Inclusive, o Eros e Civilização do Herbert Marcuse, um dos membros da Escola de Frankfurt, ele escreveu nesse livro exatamente o que aconteceu depois, na década de 60, nos Estados Unidos. Então, quando você tem uma pessoa que diz, olha, eu vou colocar tais ideias na mentalidade do jovem americano, e isso, dez anos depois, acontece, isso não é espontâneo. Se eu estou dizendo para você, olha, eu vou, eu vou, vamos dar um exemplo, sei lá, alguma coisa qualquer. Olha, eu vou começar uma, aqui na frente da minha casa, eu vou começar um bar, tá bom? Vou começar um bar. Aí, daqui dez anos, eu estou com um bar enorme, um restaurante, não sei o quê, isso não é uma coisa, não é um exemplo bobo que eu estou dando, vai? Eu não sei, não sei fazer uma relação agora, porque eu não pensei em um exemplo também. Mas é uma coisa muito simples de entender, sem precisar fazer exemplo, porque eu não sou bom de exemplo. Se eu estou escrevendo aqui, olha, eu vou colocar, eu sou professor universitário e eu estou escrevendo um livro. Eu vou colocar as ideias X, Y, Z na cabeça do jovem americano, do universitário americano, tá certo? Essas ideias são assim, 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 e elas vão provocar determinada reação. Daqui a 10 anos, essas ideias, elas começam a florescer e essa reação acontece. Então, você não pode dizer que uma coisa é espontânea. Uma coisa é espontânea, o que é espontâneo? Sei lá, um ladrão vem e me aponta a arma, eu reajo, tomo a arma dele e bato nele. Isso é uma reação espontânea. O que é reação espontânea? Aquilo é uma coisa que você não previu. Então, se aconteceu determinado movimento e esse movimento já estava previsto num livro, num estudo anterior, então ele não é espontâneo. Ele é resultado de uma ação anterior. Então, esse é o começo, né, Duda? O que parecia como um movimento de libertação, de movimentos livres, paz e amor, não queremos guerra e tal, não sei mais o quê, na verdade, isso criou o outro lado da moeda. Isso passou, claro, que no decorrer dos anos ele foi depurado, depurado, depurado e chegou até hoje. O que chegou pra gente hoje? O que chegou pra gente hoje é o seguinte, alguns movimentos, por exemplo, você, vamos pegar o momento feminista, vamos dizer assim, se você falar, e eu vejo isso no YouTube, inclusive em vídeos, até vídeos de resenhas de livros, tem meninas que, bom, de vinte e poucos anos, tudo que elas aprenderam foi aquilo que deram na escola, que é doutrinação de esquerda. Então, ela sai com a mentalidade da escola de doutrinação de esquerda, então ela acha que aquilo lá é a verdade suprema. Ou seja, você dizer que é feminista num programa de TV, numa coluna de jornal, num vídeo do YouTube, tudo bem. As pessoas vão aplaudir, vão ficar felizes, outras pessoas, até homens vão dizer, vou pegar feminista. Você dizer que é feminista é uma coisa politicamente correta, ou seja, no inconsciente coletivo da sociedade foi incutido que você dizer que é feminista é uma coisa boa, é uma coisa legal, é uma coisa de gente decente, é uma coisa de pessoas inteligentes, e tudo mais. Se você falar que é machista, aí você vira bandido. Por quê? Porque o politicamente correto, quando foi que isso inverteu? Isso inverteu exatamente nesses movimentos da década de 60, 70. Aquela que queimava o sutiã, liberação das mulheres e tudo mais. Não que as mulheres não tenham que ser liberadas, elas têm que ser liberadas, elas têm que poder votar, têm que poder trabalhar, têm que poder decidir a sua vida, têm que poder fazer tudo isso. mas a questão é o seguinte, quando houve essa liberação da mulher, vamos dizer assim, o que a tentativa que se criou e que, de certa maneira, se consegue através desse politicamente correto, é fazer com que haja uma superação disso. Não que as mulheres, o movimento feminista não quer direitos iguais, eu estou falando do movimento feminista panfletário, militante, ele não quer direitos iguais, ele quer direitos superiores, ele quer colocar a mulher acima do homem, então se você diz que é feminista, tudo bem, se você diz que é machista, você vira bandido, por quê? Porque ninguém pode dizer que o homem é acima da mulher, se você dizer que o homem é acima da mulher, o cara vira bandido, ele é mal visto, se ele falar isso num programa de televisão, todo mundo vai malhar, o auditório vai vaiar, a apresentadora vai dizer que o cara é um bandido, que é não sei o quê. Agora, se aparecer uma mulher e dizer que é feminista, todo mundo aplaude. E na verdade, o que está certo? O que está certo? É feminismo ou machismo? Mas nem um dos dois está certo. Nem um dos dois está certo. Nem a mulher é superior ao homem, nem o homem é superior à mulher, eles são complementares. Mas se você disser isso, só de você tentar mostrar para as pessoas que não há uma superioridade de um sexo em relação ao outro, mas que eles são complementares, você já vira bandido. Porque se você colocar nesse debate uma feminista dessas radicais e panfletárias, militantes, ela nunca vai aceitar que são iguais, ela sempre vai aceitar que é melhor. Vocês vejam agora, quando teve a formação do Ministério do Temer, as feministas gritando, ah, porque não tem mulher no Ministério. Assim, você tem que formar o Ministério para governar o país de acordo com competências. É o Ministério da Economia, qual é o melhor nome para o Ministério da Economia? Esse aqui, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é branco, se ele é negro, se ele é japonês, se ele é índio, se ele é baixo, se ele é alto, se ele é gordo, se ele é mal, isso não importa, ele tem que ser competente naquela pasta. Você não pode fazer, olha só, eu tenho 30 ministérios, então eu vou dividir aqui, 15 tem que ser mulher, 15 tem que ser homem, 15 tem que ser branco, 15 tem que ser preto, não é assim que funciona, isso é uma imbecilidade, é por mérito, se você quer ter bons nomes no sistema público, gerenciando o governo, você tem que ir por bons nomes, não é por dividir por meio a meio, não é assim que funciona. Então, isso que gerou, o Politicamente Correto gerou isso, ele gerou uma, é, um cerceamento do pensamento, então você não consegue, na grande imprensa, na mídia e tudo, mas você não consegue divulgar ideias, ou comentar ideias, ou ser a favor de ideias, ou contra, aquilo que é do status quo. Eu vi uma vez uma, um Roda Viva no, no Youtube, o Youtube tem, tem todos os Roda Vivas, quem estava sendo entrevistado era o, Demetrio Maioli, então tinha os jornalistas de sempre, lá era Maria Gabriela, o Paulo Moreira Leite, Augusto Nunes, que são os jornalistas de sempre, a Marília é a apresentadora, tinha, acho que mais dois jornalistas, que eu não lembro o nome, e tinha, um outro rapaz, que é o rapaz que escreveu, acho que o rapaz que escreveu Cidade de Deus, Paulo Lins, eu acho que é Paulo Lins, é um rapaz meio mulato, assim, uma militante, militante da causa negra, então vou contar o que aconteceu. Então, eles estavam lá debatendo e tudo mais, aí, em um determinado momento, ele falou, não, eu me sinto perseguido, assim, me sinto discriminado, aí, por quê? Aí, ele deu o exemplo, tá vendo, aqui na bancada, só tem eu de negros, e o resto, tudo aqui é branco, quer dizer, se você vai fazer um programa de televisão, ele não, ele, ele não conseguiu compreender que ele estava naquele local, não porque ele era preto ou negro, o nome que você quiser dar, não porque ele era negro ou preto, ele estava naquele local porque ele tinha algo a dizer, se ele fosse negro, branco, africano, indiano, japonês, que diferença faz? A pessoa está lá porque ela tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a acrescentar no programa, e a mentalidade desse povo, que é militante de feminismo, machismo, gaysismo, contra o gaysismo, negro contra branco, a mentalidade desse povo, eles não enxergam mérito, eles enxergam cor, então se você, por exemplo, movimento negro, se você coloca, Ministério da Fazenda, você coloca um negro, eles não estão interessados se aquele cara tem competência ou não, eles vão apoiar porque é negro, se for ruim, igual houve com o Pita aqui em São Paulo, quando ele foi eleito prefeito, era uma desgraça, ah, mas era negro, então a gente não pode falar mal porque é negro, então o movimento negro militante não pode falar mal de um outro negro se o negro for incompetente, porque ele tem que ser assim, é uma guerra de classe, é uma guerra de raça, uma guerra racial, quem é da nossa raça a gente vai sempre defender e quem for contra a gente vai atacar, isso não é uma, isso vem, vou colocar um outro conceito aqui, isso vem do marxismo, o marxismo, principalmente o marxismo cultural, qual é o objetivo dele? O objetivo dele é destruir a sociedade e construir o mundo melhor, aquele mundo que não vai ter classe social, não vai ter rica, não vai ter pobre, não vai ter governo, todos serão iguais e tudo mais, a gente sabe que não existe isso, é uma coisa que só tem na cabeça deles, mas qual é a maneira de destruir a sociedade? como é que você destrói a sociedade? Você destrói a sociedade, primeiro você corrói as bases da sociedade, a sociedade ocidental, ela é formada basicamente num tripé, tem o direito romano, tem a filosofia clássica, que é a filosofia grega, e tem a parte espiritual, religiosa, que é a moral judaico-cristã, isso aí é o tripé da civilização ocidental, como é que você faz para destruir a civilização ocidental? Primeiro você começa a minar esses três pilares, hoje em dia se fala muito pouco sobre a filosofia clássica grega, fala-se muito mais da filosofia moderna, que é uma filosofia mais revolucionária, a moral judaico-cristã é combatida todos os dias, na TV, nos jornais, em todos os lugares, para destruir essa religião, vocês veem que a quantidade de gente tentando detonar o cristianismo, nem se compara com a quantidade de gente, você não pode falar mal do islamismo, se você falar mal do islamismo, aparece um monte de gente lá dizendo que você é islamofóbico, agora falar mal do cristianismo, todos os dias, todas as horas, em todos os programas, está tudo liberado. Então, existe esse movimento para destruição, e o outro pilar que é o direito romano, que já estão tentando destruir, com essas leis que a gente tem no Brasil, teve um advogado mineiro, fiz um livro, só com a quantidade de leis que foram promulgadas depois da Constituição de 86, o livro tinha acho que 2 metros de altura, não sei quantas toneladas, não sei quantos milhões de leis foram criadas depois da Constituição de 88, ou seja, você tem uma Constituição e você tem milhões de leis depois que modificam tudo, o tempo todo. Então, além de você minar os três pilares da civilização ocidental, para você destruir a civilização, o que você tem que fazer? Você tem que jogar brancos contra negros. Então, em vez de você pacificar, você acabar com o racismo, você colocar negros e brancos que são iguais, que estão no mesmo nível de igualdade, não, você fomenta o movimento negro para atacar o movimento branco. Aí uma parte desse movimento branco se torna radical, aí vira os neonazistas, aí começam a atacar de volta o movimento. Então você cria, em vez de você criar a paz, você cria o conflito. Ah, direitos da mulher, mulheres têm que ter os direitos iguais aos homens. Eu também concordo, mas aí você fomenta essas feministas radicais que acham que tem que ser acima do homem, aí você cria a briga dos homens com as mulheres. Então, todo momento você está criando conflito. Gays têm os mesmos direitos, os homossexuais têm os mesmos direitos heterossexuais. Isso já está na Constituição, já está na lei. Não precisa de lei específica, não precisa de nada especial para isso. Mas eles fomentam, 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 fomentam o movimento gay com muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Para quê? Para ficar provocando aqueles heterossexuais mais conservadores que não aceitam, por exemplo, uma parada gay. Até porque, o que é uma parada gay? A parada gay que acontece aqui em São Paulo, por exemplo, na Avenida Paulista. Se você, que for heterossexual, fizer na rua com a sua mulher aquilo que eles fazem na Avenida Paulista, você vai preso. Vai preso por atentado ao pudor ou outras coisas, outros artigos ainda piores. Você vai preso. Eles fazem ali na Avenida Paulista, todo mundo vê, toda a imprensa vê, toda a televisão vê, e não acontece nada. Então, isso não são direitos iguais. Se dois homossexuais podem transar na Avenida Paulista à luz do dia e não acontece nada, e dois heterossexuais não podem transar na rua, é óbvio que não são direitos iguais. O que eles querem? Eles querem direitos a mais do que o outro lado. Então, está ali o conflito de novo. Então, é conflito. Mulheres contra homens, brancos contra negros, homossexuais contra... Você destrói a sociedade porque você cria micro-conflitos que se tornam conflitos globais e isso fica minando, minando, minando a sociedade e você nunca vai conseguir a paz desse jeito. Você só vai conseguir mais raiva e mais ódio. Então, aí começam a aparecer os radicais de um lado e os radicais do outro. Vou tomar um negocinho aqui, uma Coca Light pra... Então, o politicamente correto criou isso. Porque houve muito tempo de opressão branca contra os negros. Então, o politicamente correto qual que é? É você enaltecer o negro e rebaixar o branco. Mesma coisa homens e mulheres. Homens oprimiram as mulheres durante muito tempo. Então, você tem que enaltecer a mulher e rebaixar o homem. Gays e... homossexuais e heterossexuais é a mesma coisa. Os homossexuais sempre foram mais reprimidos. Então, você tem que enaltecer um lado e rebaixar o outro. Não é assim que você cria uma sociedade pacífica. Isso você cria uma sociedade de confronto o tempo todo. E o politicamente correto qual que é? O politicamente correto é esse. Se for um... Se você vai uma mulher e um cara... Um casal hétero num programa de TV. E eles têm lá suas brigas. Tudo bem. Todo mundo critica, pode falar o que quiser. Agora, se você tiver um casal homossexual num programa ou alguma coisa, você não pode fazer nenhum tipo de crítica. Qualquer crítica que você tiver vão te chamar de homofobia. De homofóbico, homofobia, que é uma palavra idiota. Homofobia seria um medo, uma fobia de homossexualismo. Você vai ter medo de homossexualismo. Ninguém tem... Quem tem problema com homossexual tem raiva, não tem fobia, não tem medo. Então, a própria construção da palavra é errada. A mesma coisa. Você tem, por exemplo, uma mulher e um homem brigando num canal. Aqueles programas de barraco, eu não sei se existem na televisão. Qual que é? Qual... Quem é que vai estar certo? A mulher sempre vai estar certa. Todo mundo do programa, inclusive os apresentadores, vão sempre dar razão pra ela. Por quê? Porque a mulher foi oprimida durante muitos anos, tadinha. Então, a mulher sempre tem razão, o homem tá sempre errado. O gay sempre tem razão, o hétero tá sempre errado. O negro sempre tem razão, o branco tá sempre errado. Então, isso é o politicamente correto. Você não pode, por exemplo, se tiver um litígio entre brancos e pretos, você não pode ficar do lado do branco, mesmo que ele tenha razão. Porque você vai se acusar de racista. Não tem aquelas... Vocês já devem ter visto na rua, o pessoal saindo com aquelas camisetas 100% negro. Tem em todo canto aí. Você sai e tá... Alguém fala alguma coisa? Nada. Vai um cara sair com uma blusa 100% branco. Racista, nazista, é isso. Então, assim... Por quê? Porque enaltecer o negro é politicamente correto. Se enaltecer o branco, é racista. Enaltecer o gay é politicamente correto. Enaltecer o heterossexual, é homofóbico. É assim. O politicamente correto ele cerceia a capacidade de raciocínio das pessoas. Porque qualquer pessoa que dá uma opinião que não é do senso comum, ela leva alguma taxa. Ela é taxada de alguma coisa, ela leva uma peste. Ela passa a ser atacada e discriminada. Por quê? Porque o universo, aquele universo silencioso, já está dominado por essas opiniões da maioria, vamos dizer assim. Então é isso. Isso é uma das desgraças do século XX, XXI, agora que nós entramos. Isso é o que está corroendo a sociedade e isso é o que está estragando tudo. Inclusive na política. Por que na política é a mesma coisa? Porque nós somos um país que foi da década de 60 até hoje, ela foi doutrinada por ideias de esquerda. Nas universidades, na mídia, nas escolas, em todo lugar. Até hoje, você pega os professores de escola pública, é quase tudo de esquerda. Mesmo das privadas, é quase tudo de esquerda. Você tem um ou outro que não é, mas a maioria é. Então, você tem um domínio, uma hegemonia cultural do pensamento da esquerda. Então, isso já está embutido no pensamento das pessoas. Porque é 24 horas por dia, jornal, TV, internet, revista. Então, as pessoas já entranharam essas opiniões. Então, qualquer pessoa que fale alguma coisa diferente disso, fica estranho, fica esquisito, parece correr, mas essa pessoa, por que ela está falando diferente? Então, se todo mundo está falando uma coisa e tem dois ou três que falam diferente, então, certamente, esses caras são os errados. Porque a maioria, mesmo que seja uma maioria burra, a maioria é maioria. sempre acha que tem razão por ser maioria. Não por falar a verdade, não por ter a melhor ideia, mas por ser maioria. A gente vê isso até em bobagem de criança, quando a gente tem, sei lá, jogo de futebol, qualquer coisa que a gente está conversando entre moleques, chega uma hora que, vamos fazer a votação, sei lá, de repente, a pessoa que está certa está sozinha, mas as outras dez pessoas estão erradas, mas elas são maioria e estão pensando de um outro jeito. Então, obviamente que elas ganham de quem está certo. É por maioria. É a tal da democracia. Só que, bom, não vou entrar no conceito de democracia grega, porque aí fica para outro comentário. Então, um dos problemas que a gente tem grave no Brasil hoje é esse politicamente correto. Isso está, inclusive, dando problemas para o Bolsonaro, agora na parte política. Por quê? Porque, apesar de ele ser um cara que apresenta todo tipo de legislação para dificultar a vida dos bandidos, e ele está sendo acusado agora de apologia ou estupro. Ele foi responsável por um projeto de castração química e outras coisas. Enquanto que, a suposta vítima dele é uma deputada, uma senadora do PT, não sei se é deputada ou senadora, aquela tranqueira lá, que é uma das maiores defensoras do banditismo. Por que a esquerda... Vocês já repararam que a esquerda defende sempre os bandidos? Quando algum estuprador, traficante, bandido, sequestrador, assaltante de banco vai preso ou é morto ou é atacado ou é... sei lá, ninxado, às vezes, pela população, quem são os grandes defensores desses caras? São todos de esquerda. São todos PT, PSOL, BSTU, PSB, é tudo esse povo aí. Por que eles defendem bandidos? Por que eles defendem... Eles gostam de traficantes, eles gostam de sequestradores, eles querem penas menores, eles são contra você aumentar a pena, são contra você deixar as pessoas mais tempo na cadeia para evitar que essas pessoas destruam a sociedade. por que eles estão contra? Exatamente por isso, exatamente por que eu já contei. O marxismo, o que é o marxismo? Ele é a tentativa da destruição da sociedade para a construção do mundo melhor. Então, quanto mais bandido você tiver na sociedade, quanto mais estuprador, traficante, assassino você tiver solto, maior o caos da sociedade e mais rápido essa sociedade pode ruir. E quanto mais rápido a nossa sociedade ruir, mais rápido a tal da sociedade fantástica, sem classes, sem governo, a sociedade utópica do comunismo vai surgir. Então, tudo que seja a favor da destruição ou da corrupção da sociedade para destruir, vai sempre contar com o apoio da esquerda. Da esquerda brasileira e da esquerda do mundo, porque toda a esquerda brasileira está ligada ao movimento de esquerda internacional, internacional socialista e outras coisas mais. Então, eu acho que vou ficar por aqui, que já deu 30 minutos de comentário e depois vou falar de outros temas relacionados. Vocês veem que tudo está relacionado com a política, porque tudo está relacionado a essa briga entre direita e esquerda e que é, na verdade, a base de tudo que a gente tem na política hoje. Infelizmente, no Brasil, a gente só tem esquerda, porque a direita não existiu. Os próprios militares que supostamente eram de direita, na verdade, eles não eram de direita. Eles combatiam o comunismo armado, os movimentos armados. Eles nunca combateram jornalistas, nunca combateram pensadores, professores universitários. Esses caras nunca combateram esse povo. Eles combateram só a milícia, a parte armada da coisa. E tanto eles não combateram que eles permitiram que esses caras voltassem depois da anistia e agora esses caras que voltaram querem criminalizá-los através da... 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 daquele movimento lá. Esqueci o movimento que é revisar os crimes da ditadura e tudo mais. Esqueci o nome. Tem um nome para esse movimento, mas eu agora não lembro. Esse movimento que o pessoal de esquerda está capitaneando para... Vamos rever... Vamos acabar com a anistia e vamos rever os crimes da ditadura. Só que vamos rever os crimes só de um lado. Assim, aqueles que foram mortos pela ditadura a gente rever e pune. Aqueles que os movimentos criminosos e revolucionários mataram, esses aí a gente não mexe. Então é assim, a gente faz a revisão só que a... a revisão da anistia só que só para o nosso lado. Só para as nossas vítimas. Para as vítimas do outro lado a gente finge que não aconteceu nada. Então é isso. Mais um golinho aqui. Eu acho que é isso que eu tinha para contar para vocês. Tem muito mais coisa, mas... se eu for falar eu desembesto aqui e vai ficar um vídeo de horas e eu não quero isso não. Vídeos grandes são difíceis de subir e eu sei que as pessoas não assistem muito. Então é isso aí, tá? Uma saudação e até o próximo vídeo.